Uma escola precisa ter quem ensine, quadro, giz, carteira e muitas outras coisas. Tudo isso você já sabe, e tudo isso também precisa ter qualidade. Qualidade não dá para desenhar, mas dá para conseguir, valorizando os profissionais da educação e construindo uma pedagogia transformadora da nossa realidade. Para o PSOL, educação é prioridade. PSOL, um partido necessário. PSOL!